Fala galera, tudo jóia? O vídeo de hoje contém a segunda parte do passeio que fizemos pra Morton Island que fica aqui no estado de Queensland, pertinho da capital Brisbane. Ah, se por acaso você não viu a primeira parte, clica nesse link pra ver o começo desse passeio pra saber mais sobre a ilha. Agora, bora pra parte 2, onde a gente vai mostrar o nosso passeio de quad bike na areia. Sério, foi irado, dá uma olhada. Chegou a hora de andar de quadro e cinco. Isso aqui é muito da hora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.